A esperantina aqui, aquela galeria nova que eu acabei de fazer, centenário debaixo d'água. Olha aí pessoal, a situação da Avenida Salvador, muita chuva durante a noite, alguém culpa o prefeito por enchente? O prefeito tem culpa disso não, não que eu queira defendê-lo, mas a realidade é esta, o prefeito não é culpado pelas enchentes. Daqui a 200 metros passa a rua esperantina, lá na frente está coberta, passou água por cima. Olha a situação. Então, vamos lá. 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL